Os bagulhos, assim, difíceis que tu quer fazer, cara. Ah, eu quero ir pra Hollywood, quem não quer? Não, maneiro, mas assim, tu acha que, por exemplo, fazer uma música virar... Viral. É. É mole, porra? Ah, é aquilo que o Naldo disse. O Naldo disse que tem muitos topinhos aí que estão a pagar pra estar aí. Mas se bem que eu não pagaria. Mas eu faria a música pra mim mesmo. É pra mim. Tipo, meus sentimentos pra sair. Ah, legal, faz isso. Isso é bom. Isso é bom. Até no WhatsApp eu tenho um grupo sozinho. Que tu fica mandando música? Ah, eu também tenho. Meu nome... O grupo é Meus Pesadelos. É o nome do grupo. O meu é esquizofrenia. Esquizofrenia, né? O meu é... O meu é sem gração. Coisa de velho. O meu é a área de transferência. Ah, a área de transferência. Chique. Gostei. O teu é... Como é que é? Meus Pesadelos? Meus Pesadelos. Que bad vibe do caralho, cara. Nossa, mano. É porque lá é como se fosse um canto de desabafo. Legal. Minha psicóloga me recomendou fazer isso. Entendi. Foda, mano. Você tá sentindo alguma coisa? Hoje tu tá sentindo isso. Tá. Ó, que legal, velho. E pra você lembrar dos vídeos que você quer fazer, não quer fazer. Eu sempre faço isso. As ideias, né? As ideias. Eu também faço isso, exato. Pra mim eu mando só coisa que eu não deveria esquecer ou coisas que provavelmente eu vou precisar no futuro. Por exemplo, quando vem um bilhete de voo, aí eu mando no meu grupo, tá ligado? Pra eu saber onde tá. Printo, mando pra lá. Tudo pra acesso fácil. Eu consigo encontrar algumas paradas que eu preciso nesse grupo. Mas porra, agora nem precisa mais. Agora dá pra mandar pra você mesmo a mensagem. É mesmo. Agora dá pra falar sozinho. Ah, tem isso? Agora dá pra tu mandar pra tu mesmo. Ficou mais fácil. Ah, é? Não sabia, pô. É uma novidade. Atualizou bastante o WhatsApp. Bastante, bastante. Pô, é maneiro. Assim, tu não tinha falado ainda. Razões é legal. Mandar um abraço pro Vicente. É. Bom, isso daí é basicamente por causa daquela... Daquela catástrofe que teve lá. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. É. Legal. Publiquei também bastante informação ali segura, né? Na verdade. Porque fica rodando um monte de coisa fake, né? Cara, então, isso é foda. Outro dia, minha filha tava vendo... Tava vendo algumas... Alguns dizem no TikTok. E aí apareceu lá uma campanha pra arrecadar dinheiro pra ajudar uma cadelinha, não sei o quê. E ela ficou toda emocionada, não sei o quê. Pô, não sei o quê. E ela é pequenininha. Bom, ela tem 10 anos. Aí ela veio falar comigo, aí chora pra caralho. Aí eu, pô, cara. Tu faz uma pesquisa de 20 segundos, tá ligado? E tu vê que aquele bagulho ali é fake porque alguém já fez o teste, tá ligado? E tu acha, inclusive, o vídeo da cachorra, da foto de verdade. E aí, porra, vagabundo tá fazendo esse tipo de coisa, né? Apela pro emocional, né, mano? O cara pega a campanha, uma campanha X aí, apela pro emocional e vagabundo acaba doando. É foda. É, muita gente tá fazendo... Memeão muito, muito, muito. É, tem o urubu do Pix agora, né? É. Já sofreu na mão do urubu do Pix? Como assim, mano? Os caras roubam tua conta no Instagram e ficam fazendo urubu do Pix. Ô, véi, e pior que aquele negócio ali é tão bizarro que, às vezes, publica tanto aquele negócio que você começa a achar que é verdade mesmo, véi. Não, teve o Mucalou, o Mucalou... Né, aquele assim, deposite tanto e receba tanto? Véi, que trem... Véi, que absurdo, né, véi? O povo... Cara, deve cair muita gente, deve cair. Deve cair muita gente. Cara, deve cair muita gente. É que também a pessoa vê, poxa, é um cantor, é um influenciador que eu sigo. Eu confio nesse cara, que roubaram a conta do cara, tu confia nele aí, de certa forma. Mas, pô, é que precisa ser meio burro, na real, cara. Eu não consigo defender. Eu tava tentando, mas eu não consigo. Mas você não viu a notícia que saiu, hoje eu tava lendo, que eu até comentei, saiu nesses Instagram, assim, de fofoca, é que um pastor, um grupo de pastores foram presos porque eles prometiam quintilhões de grana pra um grupo de pessoas, entendeu? Segundo eles, isso era como se fosse uma reforma na distribuição de dinheiro no mundo. Caramba! Então, tinha um grupo com mais de cento e tantas pessoas que pagavam, faziam um pix pra esses pastores, vamos dizer assim, na intenção de fazer um dia esse dinheiro chegar. E eu juro pra você, juro pra você que em 2020 ou em início de 2021, eu fiquei num hotel ali em Barueri, em Alphaville, fiquei lá durante umas três semanas. E aí lá, eu desci pra tomar café todos os dias, acabei conhecendo um senhor, um cara matutão, sabe, esse negócio de fazenda, esse cara de fazenda, esses cara, sabe assim, despachadão e tal. E eu fiz uma certa amizade com esse cara no café da manhã, com esse senhor, e aí ele começou a falar algumas coisas durante os cafés da manhã, durante os dias que a gente passava junto, ele começou a me contar umas coisas, me mostrou um grupo, que ele tava com mais um monte de gente, que segundo ele, era um pastor, que era o líder desse grupo, pedia pix pra eles de algumas taxas e não sei o que, não sei o que, porque segundo ele, iam sair alguns trilhões de dinheiro pra esse grupo de pessoas, que o Banco Mundial... Caralho! Que o Banco Mundial ia, vamos dizer assim, dar esse dinheiro pra esse grupo, porque eles foram escolhidos pra fazer uma reforma, vamos dizer assim, pra acabar com a desigualdade social no mundo. Meu Deus! Que era um tesouro, é como se fosse um tesouro retido de... Entendeu? E aí, beleza, ele me falou isso e ele foi tanto que minha cara, cara, que ele falou assim, me dá seu RG e seu nome, que eu vou colocar você na lista aqui dos meus amigos, porque eu tenho uma lista aqui de amigos, que vai receber um milhão cada um. Falei, anota aí. Cara, velho, esse cara, eu tenho certeza, ele tava nesse grupo e esse cara caiu aí, eu tenho certeza que esse senhor, ele pode até estar vendo, sei lá, o senhor caiu lá no Conto do Vigado. E eu mandei, né, eu dei meu nome, vai que... Um milhão... Vai que o Banco Mundial vai distribuir esse dinheiro, um milhão na conta, assim, do nada. Um milhão só porque tu encontrou um tio. Putz, legal, bora. É que isso tem sentido também, né, parar pra pensar, tipo... Mas o povo acredita, cara, principalmente o brasileiro, o brasileiro é muito sonhador, cara, o brasileiro é muito... É, vocês aqui, é isso. Entendeu? Tipo, o cara, mano, o cara deslumbrou, ele acreditou nessa história. E é um pastor, tem uma certa autoridade, mas não descarto o fato... É o que é foda, porque esses caras pegam justamente os caras, isso é o pior dessa história, eles pegam justamente os caras que eles são só os caras do WhatsApp, eles não manjam de internet, tá ligado? Se você botar eles pra identificar uma fake news, o cara não consegue, tá ligado? Exatamente, essa galera... Então o cara pegou esse cara e tu... Cara, tu é pastor, irmão, tu foi o grande filho da puta de tomar dinheiro dos malucos. Não, você tem ideia? Ele mesmo, esse senhor, ele não tem um celular smartphone, ele tinha um celular que só faz ligação. Então, ele entrava nesse grupo de WhatsApp do celular da prima, entendeu? Pra receber essas informações. E aí, todo dia, como eu fiquei lá duas, como eu fiquei duas, três semanas lá, todo dia ele falava assim, ô, hoje eu não vou lá no banco. É, que segundo eles, ia no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil que... Tem conexão com o Banco Mundial. Tem conexão com o Banco Mundial. Mas você acreditou nisso? Não, agora tem que saber. Não, né, mano? Ah, você passou o teu contato. Mano, Banco Mundial. É, vai que na altura... Vai que na altura você... Cara, tem nações inteiras que não tem trilhões, entendeu? Tipo assim... O grupo tinha. Mano, ah, não, mano, pelo amor de Deus. O grupo tinha trilhões de roubos lá no grupo. Então, aí no fim eu fico meio... É... Pensativo em qual das duas... O que eu penso de verdade sobre isso? Os caras são muito burros? Ou eles realmente... É... São... Sei lá... Inocentes. Simprão. Simprão. Eu acho que eles são simprão. O perfil do... Da galera que tava lá, desse senhor, cara... Simprão. 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 Total. Ai, foda. Agora eu tava começando a imaginar. Só que esse cara... Só que esse cara... É, mas esse cara, ele tem uma certa graninha. Entende por quê? Trabalha com roça, não sei o quê. Mano, o Pix pedia Pix de todo mundo lá no... Pra pagar taxas, não sei o quê. Todo mundo depositava. Você viu quantos milhões que esses caras roubaram em... Acho que foi quatro anos? É, 152 milhões. Nossa, mano. Tá, pô. Quanto? Esses pastores roubaram 152 milhões. Dessa galera. Durante quatro Kwanza. Não, dá muito Kwanza. Dá muito Kwanza mesmo. Acho que trilhões de Kwanza, eu acho. Não, se dá trilhões de reais em quantos... Não, dá milhões, milhões de reais. É muito dinheiro, irmão. É muito grande. 152 milhões é muito dinheiro. É muito grande. Nossa, cara. Mas tem que ser muito arrumado. Mas é que também tem... A maioria dessas pegadias, ou desses furtos, as pessoas se aproveitam muito com a fé das pessoas também. Isso. Isso é muito sobre se aproveitar das fées. Se você ver, a maioria desses casos são relacionados à igreja. Tem um pastor que falou, ah, Deus pediu pra dar isso. A pessoa, como tem muita fé e acredita no pastor. Verdade. Vai dar. É sempre isso. É tudo pelo emocional, né, velho? Eles sabem mentir. Tudo pelo emocional. O emocional sempre pega as pessoas, né, velho? Exato. Como é que tu consegue... Como é que tu consegue...